Olá, esse é o Conep Entrevista e a gente conversa agora com a reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Maria Leopoldina Veras. Tudo bem, professora? É um prazer tê-la aqui com a gente. Esse é um evento de divulgação científica. Ontem, na abertura, a professora falou que houve um crescimento de grupos de pesquisa de 2007 até esse ano. Pulou de 400 para mais de 2 mil. Qual a importância da pesquisa para o desenvolvimento econômico da região e do país? Realmente é um salto extraordinário, né? Você sair de um percentual de 400 para um número tão grande. Isso significa que nesses 10 anos a rede federal tem investido bastante em tecnologias, em desenvolvimento de ideias para inovação. E o resultado disso é que nós estamos buscando aplicar esses conhecimentos, de modo que a pesquisa tenha um direcionamento, uma pesquisa aplicada e que vem, de certa forma, contribuindo para o desenvolvimento da região. Porque uma das características da rede federal é a diversidade de eixos tecnológicos e áreas. Então a gente permeia desde o desenvolvimento de novas tecnologias ao desenvolvimento de novas ideias que vem contribuindo para resolver questões de acessibilidade, de inclusão, questões como propriamente, às vezes parece não ser tão simples, mas resolver questões de fome em pequenas comunidades com aproveitamento de resíduos da agroindústria. Então são muitas ideias e o Conep vem para isso. A gente vive um contingenciamento financeiro há alguns anos por parte das instituições da rede federal de ensino e esse evento foi organizado tanto pelo Instituto Federal de Pernambuco quanto pelo Sertão Pernambucano. Como foi esse trabalho e qual a importância da integração desse trabalho daqui para frente para a rede federal? Tanto a questão de economicidade, porque é um investimento considerável, embora tenha o apoio de parceiros, do Ministério da Educação, mas também tem a questão do orçamento próprio. Então se não tivesse essa parceria, eu acredito que o evento estaria com um percentual de participação bem inferior. Agradecer também a parceria dos outros institutos como o IFAO, que contribuiu muito com a plataforma Urupemba. Então é dessa forma que a gente tem que pensar a rede. A rede federal tem que estar integrada em todas as formas possíveis, porque assim a gente percebe que seremos cada vez mais fortes. A rede completa agora 10 anos, inclusive esse é o tema do evento do CONEP 2018. Quais os desafios para os próximos anos? Quais são os principais objetivos a serem alcançados? Eu gosto de lembrar, embora nós estejamos hoje, este ano completando os 10 anos da rede federal, eu gosto de lembrar que são 109 anos de história, porque vem desde a história das agrotécnicas, desde a escola técnica, Cefete, como foi lembrado ontem na abertura. Porque é um passado que marcou a chegada para hoje o que nós somos Instituto Federal. O diferencial que nós percebemos nesses 10 anos é como a rede cresceu. Então o processo de interiorização da educação cresceu de uma forma extraordinária, nunca se visto antes e é uma experiência única no mundo. Então dessa forma a gente tem uma responsabilidade com 10 anos do que fizemos até agora, enquanto rede, para os próximos anos. Porque o resultado de tudo isso percebe-se o quanto nós estamos chegando com oportunidade para os jovens e adultos que ficaram sempre às margens da sociedade, porque não tinham condições de vir para os grandes centros, como o Recife, como as capitais, ficavam à mercê desse conhecimento. E agora com a ida dos institutos federais para os interiores do nosso país, principalmente do norte e nordeste do país, vem provocando diferenças substanciais para a educação do país. Então a gente sabe que é um desafio, os próximos anos nós temos que encarar esse desafio com a mesma responsabilidade e compromisso que a gente sempre vem fazendo. Obrigado e até o próximo Conep Entrevista. Conep Entrevista Conep Entrevista